Música Mônica vive há 18 anos no Negrão de Lima e está preocupada com o futuro da região Ela corre o risco de ter que deixar sua casa por conta da obra da Avenida Leste-Oeste A gente sabe que o progresso tem que continuar mas a gente não pode rasgar a nossa história então a gente está com muito medo de ser só uma questão política sermos levados para um setor longe onde vai dificultar toda a nossa vida que já vem, tem moradores que residem ali há 40 anos então tem toda uma história o que a gente quer que hoje é que nós venhamos reivindicar o direito indenizatório para que cada um possa se mobilizar da maneira livre, autônoma Moradores do bairro participaram de audiência pública na Câmara Municipal proposta pelo vereador Paulo Magalhães para discutir o assunto O secretário de Planejamento Urbano e Habitação Henrique Alves e técnicos da Prefeitura esclareceram dúvidas da comunidade A Avenida Leste-Oeste vai passar por vários bairros de Goiânia No momento, a Prefeitura está negociando com moradores e comerciantes da Rua 74 até a 5ª Avenida e em seguida vai tratar da situação dos imóveis de Senador Canedo até a BR-153 No setor Negrão de Lima, o processo de triagem das casas se iniciou recentemente A primeira visita vai ser notificar os moradores, vai ser solicitar a documentação do imóvel para a gente fazer uma triagem, instruir um processo e analisar caso a caso Só depois disso que a gente vai chamar os moradores de forma individual e tratar de cada situação Então não é tudo assim tratado de uma vez só de forma genérica porque a gente vai encontrar imóveis que são regulares ou total ou parcial a gente vai encontrar imóveis irregulares e aí a legislação nos obriga a ter tratos diferentes O coordenador também explicou os critérios para definir o valor pago pelos imóveis A gente pede uma documentação pessoal, uma documentação do imóvel e posteriormente a gente encaminha técnico urbanista, um técnico engenheiro, um arquiteto eles vão, entram nas residências, faz toda a caracterização, faz as medições e após isso a gente encaminha para a comissão de avaliação imobiliária para fazer a valoração do imóvel Isso é feito em imóvel regular Quando não é regular a gente não trabalha com esse procedimento A gente instrui o processo, tenta negociar com as famílias, com aquela família a melhor forma de resolver administrativamente Caso não haja essa negociação a gente encaminha para a procuradoria para que seja feito o procedimento judicial O vereador Paulo Magalhães disse que vai monitorar todo o processo A gente como vereador, fiscal do povo, a gente está sempre em sintonia com a população Aquele pessoal do Negrão de Lima já mora ali 40, 50, 60 anos São pessoas que vieram da estrada de ferro O pessoal que trabalhava na estrada de ferro foi morrendo, deixando para os filhos, os filhos casando E são mais ou menos umas 200 famílias E de forma que o Moinho em Goiás que está de fundo com esse pessoal invadiu muito a estrada de ferro com o muro Como o Moinho em Goiás está realmente em falência Eu acho que nada melhor do que a prefeitura desapropriar um pedaço do muro e mudar o itinerário da Leste-Oeste Deixando que essas 200 e poucas famílias pudessem permanecer em loco Porque já tem a sua história, tem suas amizades Se tornaram uma família composta por mais de 200 moradores E aí nós estamos aí, tivemos com o secretário Henrique Da Secretaria de Planejamento E o prefeito encomendou que seria o último Desse pessoal que está a margem da estrada de ferro Que seria retirado Então avançou para a frente e avançou para trás E eles ficaram no meio E agora veio a decisão deles fazerem o cadastramento desse pessoal Para haver a possibilidade de indenização Ou realmente transferência para um outro local Onde eles possam realmente continuar vivendo E eu dei até a sugestão que comprasse uma área Fizesse as casas num local só Porque já estão acostumados Pessoas nasceram e cresceram ali Casaram, tem filhos, tem netos Tchau 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 Tchau